O incêndio mobilizou o corpo de bombeiros de Pato Branco na madrugada desta quinta-feira. As equipes foram acionadas por moradores que, antes da chegada dos bombeiros com as viaturas ABT, conseguiram controlar o fogo que teria começado em um dos quartos do apartamento, que fica no último andar do pequeno prédio no centro da cidade, na Avenida Tupi. Na manhã desta quinta-feira, registramos estas imagens, onde observa-se que o fogo ficou restrito mesmo ao quarto do apartamento. Na sede do corpo de bombeiros, Sargento Assis relata a ação da madrugada. Por volta de uma hora da manhã, fomos acionados por um princípio de incêndio em prédio e nossas guarnições se dirigiram para lá rapidamente. Chegando lá, constatamos que realmente havia um princípio de incêndio em cima da cia da cerveja, no último andar, no quarto andar, e que os moradores já haviam eliminado o foco de incêndio através do uso de extintores e o sistema de hidrante que funcionou perfeitamente no prédio. Ao chegarmos lá, já a situação estava debenada. Fizemos o rescaldo, que comprovamos que foi num quarto pequeno, onde estava um ventilador ligado, onde iniciou o princípio de incêndio. E fizemos anotações, fizemos o rescaldo, abrimos as janelas para poder eliminar a quantidade grande de fumaça que se formou. E, por sorte, Beto, e isso o corpo de bombeiros vem batendo muito há tempo, e aquele ditadinho, mais vale prevenir do que remediar. Então, o sistema de hidrante funcionou. A sorte também que tinha gente em casa para poder usar o sistema, que não adianta nada ter o sistema e não ter pessoas para operar. Então, isso foi decisivo. Eu ia perguntar, sargento, né? Daí, às vezes, o bombeiro é tido como crica da situação, vai na vistoria, exige tudo certinho, né? Nos condomínios, há uma legislação que determina que haja um brigadista civil, a brigada de incêndio do condomínio, que é para saber também operar o sistema de hidrantes, os equipamentos, enfim, preventivos. Neste momento, a gente vê a importância disso tudo. É, nessa hora que você vai ver que o que você investiu te deixa seguro, né? Por exemplo, se não houvesse esse pessoal com o sistema de hidrante, possivelmente atacaria todo o prédio dele, principalmente onde ele morava e os adjacentes, né? Com isso, a gente, Beto, consegue eliminar um monte de coisas a mais que poderiam acontecer. Por exemplo, esse rapaz, essa república, todos poderiam ficar sem documento só com a roupa do corpo, né? Como você já viu várias vezes. E assim foi só uma peça pequena, monta que foi. E assim foi só uma peça pequena, né?